E ainda falando de infraestrutura, o governo federal prepara para este ano 50 concessões de aeroportos, rodovias e ferrovias e ainda prevê nessa lista 17 leilões de terminais portuários. Dois deles, localizados no Porto de Santos, em São Paulo, vão representar a maior licitação portuária dos últimos 15 anos. Os portos são importantes vias de escoamento das exportações brasileiras, para que eles recebam investimentos e ampliem a capacidade de movimentação e armazenamento de cargas, o governo atua para promover a concessão à iniciativa privada. Os investimentos precisam sair do bolso dos privados, porque uma vez que o governo não há recursos para que ele possa investir em toda a infraestrutura brasileira portuária. Apesar da pandemia da Covid-19, em 2020, o governo federal arrendou 20 terminais e leiloou outros 5. Foram arrecadados quase 1 bilhão e meio de reais. As empresas se comprometeram a investir cerca de 2 bilhões de reais em melhorias nesses portos. A expectativa é gerar mais de 30 mil empregos diretos e indiretos. Neste ano, a meta é conceder à iniciativa privada a exploração de outros 17 terminais, em portos como o de Santana, no Amapá, o de Mucuripe, no Ceará, o de Santos, em São Paulo e o de Paranaguá, no Paraná. Também está prevista a venda da empresa estatal Companhia Docas do Espírito Santo. O Porto de Santos terá dois terminais arrendados. Juntos, eles deverão receber 1 bilhão e 200 milhões de reais em investimentos. Será a maior licitação portuária dos últimos 15 anos. O leilão deverá ocorrer nos próximos meses e o vencedor vai administrar os terminais pelos próximos 25 anos. Temos a perspectiva de ter um ano cheio, repleto de leilões, gerando com isso uma ampliação da capacidade dos nossos portos e uma redução, ao fim e ao cabo, dos custos logísticos no país.